Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Adria Campos, por aqui compartilho de tudo um pouco e hoje vim falar para vocês sobre o Pense Rápido e o Abre Mente, esses dois livros bem diferentes, interativos, que trabalha raciocínio lógico, memória e várias habilidades, além de ser um ótimo recurso para a fase de alfabetização, porque a criança aprende literalmente brincando. Então eu vou pontuar para vocês diferenças entre eles, e aí você quer saber qual é o melhor, o que tem de diferente um no outro, são mesmas perguntas, tem as mesmas propostas, qual é o melhor, qual é o melhor material, enfim, se você quiser saber, descobrir diferenças entre esses dois, é só continuar assistindo. Mas antes, já peço para você aí, ó, deixar sua curtida que me ajuda demais, e se caso você queira ver o Pense Rápido em detalhes, temos vídeo aqui falando somente dele, assim também como tem vídeo falando somente do Abre Mente, e eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição, tá? Então vamos embora comparar Pense Rápido com Abre Mente. Vamos começar falando das capas, né? O Abre Mente, ele vem numa capinha, olha só, vendo? Diferente, né, do Pense Rápido, o Pense Rápido ele vem exatamente assim, você recebe assim, tá? Compra dessa forma. O Abre Mente não, ele vem dentro de uma caixinha, tá? E, maravilhoso, né? Maravilhoso o fato de ter vindo assim, eu acho que fica mais fácil para guardar, mais fácil para transportar, porque é um livro incrível que dá para você levar para qualquer lugar, como eu já mencionei nos meus outros vídeos. Enfim, então ele vem dessa forma, tá? O Abre Mente, ele vem sempre com essa mesma, vamos dizer, eu digo que é uma capa mais limpa, né, visualmente falando. O que muda neles é o fato de que para cada idade vem com uma cor, certo? Eu tenho três. Aqui, ó, de 3, 4 anos é azul, aí vai de 4, 5 anos verde, de 5, 6 anos amarelo e assim vai. Eles têm até 10, 11 anos, tá? Então, para cada faixa etária é uma cor diferente. Já o Pense Rápido, não. É sempre nessa mesma pegada, tudo colorido. Eu até digo assim, apesar de amar esse colorido, de achar fofinho, ele é mais poluído, né? Ele vem com mais cores, vem com perguntas, vem com mais coisas na parte da frente, tá bom? Deixa eu tirar aqui da caixinha para mostrar para vocês a parte da frente e a parte de trás. Então, a parte da frente do Pense Rápido e a parte da frente do Abre Mente, certo? Aqui na parte de trás, olha só, vem do Abre Mente, vem todos os Abre Mentes da categoria Fãs, que esse é o Abre Mente Fãs, tá? Ele existe outros tipos que eu mostrei lá no meu outro vídeo, falando somente dele. Então, vem com todos. Pensando melhor, né? Pude observar que é interessante o fato de vir todos, porque caso alguma criança ganhe isso aqui de presente, né? Inclusive, é um ótimo presente para a criança, tá? Ela vai saber, né, que existem outros. Já no Pense Rápido não vem, não vem dizendo que tem outros. Mas eu gosto porque aqui ele vem apresentando o livro, vem escrito, olha. Este livro vem com muitas perguntas e ilustrações para trabalhar o raciocínio lógico, a memória e outras habilidades. Os adultos também participam da brincadeira lendo as perguntas para as crianças, diversão e aprendizado em um só lugar. Eu acho interessante da forma como vem apresentando, tá? E aqui, ó, na primeira página, na primeira página, vem também uma apresentação do livro. E na última página também, tá? Ele é frente e verso, daqui a pouco eu mostro para vocês. Na primeira página do Abre Mente, vem dizendo passo a passo de como brincar, certo? E na página de trás, a última página, vem apresentando o personagem que está aqui no livro, certo? Então, de antemão, essas são as diferenças com relação à apresentação, capa, cores, enfim. Outra categoria. Você já vê aí visualmente, né? O Pense Rápido, ele é esse formato quadrado. Quando ele, porque esse aqui ele já está bem velhinho, né? Quando ele está novo, tem que ter um certo cuidado, porque essa pontinha aqui, ela fica bem afiada, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Já no Abre Mente, o Abre Mente, ele é arredondado, tá? Ponto positivo para isso, por questão de segurança, tá? Achei mais interessante. E, inclusive, evita até de estragar a ponta, né? Porque esse aqui, conforme vai usando, olha só, as pontinhas estão estragadas, né? Elas vão danificando mesmo. Isso é normal com o uso. A qualidade do papel. Vamos lá para a qualidade do papel. O papel do Abre Mente, né? O material, ele, você vê que é um material mais sofisticado, né? De melhor qualidade. Ele tem o papel de gramatura maior, você consegue observar manuseando, ele é mais grosso um pouco do que o Pense Rápido, né? O Pense Rápido, ele é mais maleável, tá? Ele é mais maleável. E também, a questão de brilho. Ele é mais um papel mais acetinado, né? Ele possui um brilho, não sei se vocês vão conseguir ver. Não é porque ele tá novo, não, tá? Mas ele possui um brilho mesmo. O do Pense Rápido, ele tem um leve brilho, mas ele é um papel mais fosco, tá? Ele é um papel mais fosco, mais fino. Mas é colorido, tá? Eu acho ele também muito bonito. Mas ele, o papel dele é inferior com relação ao Abre Mente, tá bom? Mas isso daí vai influenciar também nos valores e custo-benefício que eu já vou falar pra vocês. Eu vou pegar pra vocês o Abre Mente de 3, 4 anos, pra comparar com o Pense Rápido de 3, 4 anos. Que é o único que eu tenho igual, tá? Na mesma faixa etária. Os outros que eu tenho é de 5, 6 e de 4, 5. E o Pense Rápido de 2, 3, que esse aqui começa com 2, 3 anos e 3, 4 anos, tá? Quando eu comprei esses dois aqui, o Pense Rápido foi em 2022. A minha filha tinha 2 anos, eu comprei no lançamento. E até então só eram esses dois. Mas hoje já existem outros, tá? Na faixa etária até de 10 a 11 anos, igual o Abre Mente. Então vamos comparar a questão de quantidade de perguntas, apresentação das perguntas. Então como eu falei pra vocês, é um livro de perguntas e respostas e vem dessa seguinte forma. Vem a primeira página com perguntas e a segunda página com respostas. Pense Rápido da mesma forma. Perguntas e respostas, tá? No caso, esse aqui é o de 2, 3 anos, ele vem com 2 perguntas. Deixa eu pegar aqui o de 3, 4 anos, ele vem com 3 perguntas e 3 respostas. Vou colocar pra vocês aqui, pra vocês compararem a apresentação das perguntas. Olha só. Se vocês observarem, eu digo que a apresentação das perguntas, né? A parte interna aqui do Abre Mente, ele é mais visualmente mais limpo, vamos dizer assim. Porque ele segue uma sequência de usar a mesma fonte. E o fundo dele é branco, sabe? Dando ênfase ao colorido somente nas imagens, tá? As imagens relacionadas à pergunta. Já o Pense Rápido, não. Ele tem fundo colorido, tá? E aí vai mudando aqui as fontes, né? Ó, branco, preto, tá vendo? Ele tem mais cor de fundo, tá? E isso pode ser que polua mais, né? Vamos dizer assim. Mas não deixa de ser bonito. Eu também gosto. E olha só como que é o Abre Mente por Dentro, tá vendo? Ele é mais visualmente mais limpo, vamos dizer assim. Ele segue o mesmo padrão de fonte, tá? Não sei se vocês estão me entendendo, tá bom? E aí também tem três perguntas nesse de três, quatro anos. Quantidade de perguntas, páginas, né? Vamos lá. Aqui o Pense Rápido, ele vem com numerada, tá? Todas as páginas numeradas. E ele vem, todos os dois, olha só. Vem perguntas na parte da frente e perguntas na parte de trás. Tá, então, as páginas são no total de 25 páginas, né? Frente e verso, 50. 50 páginas frente e verso, certo? Já do Abre Mente, ele vem mais. O total de páginas aqui, olha, 55. Então, ele vem mais. 55 frente e verso, tá? Então, ele vem com mais perguntas, dá pra saber pela quantidade de páginas. Até porque ele é até mais grossinho um pouco, né? Dá pra observar isso aí, ele é até mais grossinho. Sobre grau de dificuldade das perguntas entre o Abre Mente e o Pense Rápido. Gente, eles têm a mesma proposta, tá? Mas, assim, o grau de dificuldade, vamos dizer, é o mesmo, tá bom? Entre eles, porém, eu percebo que o Pense Rápido, ele vem com perguntas mais avançadas, tá? Perguntas bem mais elaboradas, tá bom? Mas isso não desmerece o Abre Mente. Até porque, gente, cada um tem a sua particularidade. Não podem ser perguntas exatamente iguais, porque são editoras diferentes, senão seria plágio, né? Mas tem a borda de tudo um pouco. A diferença é que o Pense Rápido, ele tem somente perguntas. Só perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, dar um exemplo mais ou menos, pra vocês verem como que é. O Abre Mente, além de perguntas, tem outras atividades. Como, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar rapidamente pra vocês. Tem de encontrar, por exemplo, aqui, ó. Encontre todas as frutas, tá? Tem esse fora de perguntas, né? Uma atividade. Encontre todas as frutas. Tem uma que eu amei, que é ordene a história. Tem vários desse aqui, ó. Ordem a história. Aí você vai falar pra criança, ela vai observar e ela vai colocar essa história em ordem. E em seguida tem a resposta da ordem correta da história, tá? Então, esse daqui, além das perguntas, tem essas atividades. O Pense Rápido, não. Ele é somente perguntas, tá? Somente perguntas. Vou mostrar agora pra vocês algumas das perguntas pra vocês compararem o nível aí de dificuldade, vamos dizer assim. Vou botar aqui aleatório. Olha só. Pergunta aqui do Pense Rápido. Qual animal pula de galho em galho e gosta de banana? O que é necessário para ficarmos cheirosos e limpinhos? Aí tem a opção. Tomar banho ou comer? Qual desses itens é usado para comer? A colher ou o tênis? Tá bom? Aí, em seguida, a resposta. Claro que, de acordo com o nível, a idade, o nível de perguntas vai aumentando. Certo? Deixa eu mostrar só mais um aqui pra vocês. Tem perguntas assim aqui, que é bobinha, da mesma forma como aqui também é bobinha. Mas, aqui tem perguntas mais avançadas, mais elaboradas do que o abrimente. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui outra pergunta. Qual animal corre atrás do rato? Isso aqui é pra idade de 3, 4 anos. Em qual construção moram mais pessoas? Casa ou prédio? E, quem é o profissional que pinta quadro? Esse aqui é interessante porque também ele traz profissão, ele traz 5 sentidos. Procure haste, ele traz, por exemplo, aqui ó. Qual parte do corpo você sente gosto das coisas? Qual animal que tem pescoço mais longo? Qual a fruta que tem o mesmo nome de sua própria cor? Olha só que interessante. Esse aqui é esse tipo de pergunta que eu acho mais avançado. Qual a fruta que tem o mesmo nome da sua própria cor, né? Ela já é mais avançado pouco. E a resposta é laranja. Tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês o abrimente. Aleatório, deixa eu colocar aqui. Como eu falei, ordem, olha aqui, um tipo de ordem na história. Tá vendo? Aí a criança vai e você confere a ordem. Vamos lá. Procure a outra metade. Ó, procure a outra metade. Qual bola está mais perto de Clara? Qual a bola está mais perto de Clara? Quem está regindo a orquestra? Aí a criança vai apontar a metade. Essa daqui já é uma pergunta, né? Bem legal. Qual parte do corpo usamos para olhar? Aponte a ovelha. O que Clara está limpando? Aí eu... Ah, aí ela está limpando os sapatos. Aí vem a resposta. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês outra... Aqui na parte de trás. Pra você... Ah, aqui, ó. Tem a questão de quantidade também, ó. Quantas aves estão comendo? Qual ferramenta usamos para tirar o parafuso? O que Clara está fazendo? Tá vendo? E vem a resposta. Tá? É muito legal. Tanto o Abre Mente como o Pense Rápido. Tá? Algumas perguntas, como eu falei, algumas perguntas aqui do Pense Rápido são mais avançadas. Algumas só. Mas, gente, os dois são incríveis, tá? A diferença mesmo é custo-benefício, né? Vamos falar no custo-benefício. Como o Abre Mente já vem numa capa, ele tem um material melhor, obviamente que o custo dele vai ser maior. Em relação a custo-benefício, o Pense Rápido ganha, né? Porque ele tem um custo menor. O Pense Rápido, em média, aí, no máximo, no máximo, chega a 20 reais, né? Isso, falando de Amazon, né? Ele chega a 20 reais. Mas você encontra ele de 11, de 15, 16. Esse daqui, por exemplo, de... Esse daqui, inclusive, de 3, 4 anos, tá 10 reais na Amazon. Inclusive, hoje, que eu estou gravando, tá de 10 reais na Amazon. Isso, 16 de outubro. Então, você consegue. Esse daqui, a média é de 30 reais pra cima, né? Então, assim, é caro, porque... Pelo preço desse aqui, pelo preço de um desse, você compra dois, Pense Rápido. Esse daqui, ele entra em oferta só, assim, num momento muito louco lá da Amazon, né? Que foi o que aconteceu agora, no dia 9 e 8 de outubro, que entrou em oferta. E eu consegui comprar eles, esses aqui, por 15, 16 reais, nessa faixa etária aí. Que foi incrível, né? Até porque eu tô de olho nesses desde quando a Lana tinha dois anos. Há três anos atrás, que hoje ela tá com cinco. E eu nunca conseguia comprar, porque eu me recusava a pagar 35 reais, 40 reais no abrimente. Apesar de ele ser muito bonito, né? Mas, mesmo assim, né? Mas, enfim. Então, essas é a diferença com relação ao custo-benefício. O Pense Rápido, ele é mais em conta do que o abrimente. Questão de variedades, né? Como eu falei, esse aqui eu comprei em 2022, só tinha apenas esses dois aqui. Hoje tem uma variedade de idade. Tem Pense Rápido, conhecimentos bíblicos, inglês, português, matemática. Tem o do primeiro a quarto ano, que é dividido por série, né? A partir de seis, sete, oito, nove. Inclusive, eu comprei um do primeiro ano, mas ainda não chegou. Espero trazer pra vocês, em breve, né? A diferença desse daqui pros outros. O abrimente também, ele tem uma diversidade. Esse daqui é o abrimente fãs. Tem abrimente desafios. Tem um abrimente que é igual um livro pras crianças menores. Tem uns abrimentes que... Os menorzinhos, as crianças... Escreve, apaga, assim... A diversidade é muito grande. Mas o custo é muito, muito caro. Então, essas foram as diferenças, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Se eu deixei de mencionar alguma coisa aqui. Que eu vou responder pra vocês, tá? E não esquecem que aqui na descrição do vídeo Vou deixar o link caso você queira comprar O abrimente pense rápido, tá bom? Já agradeço se você puder comprar pelo meu link Porque me ajuda muito. Eu sou associada ao Amazon Eu ganho uma pequena comissão E você não paga nada mais além Do valor da sua compra. Um super beijo E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!